Olá, seja bem-vindo ao curso Histologia Animal Tecido Epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial obstélico tem células perfeitamente justapostas, então todas as células são justapostas, unidas por pequenas quantidades de material cimentante, com pouquíssimo espaço intracelular. Então elas são justapostas e tem um pequeno espaço intracelular entre uma e outra. Os epitélios são vascularizados e não solam quantos feridos, então eles não sangram, tá? O tecido epitelial, que pode ser chamado simplesmente de epitélio, reveste as superfícies internas e externas do corpo e ainda formam glândulas. Este tecido possui células extremamente estreitas, justapostas e com pouca substância intracelular. Então isso é de grande valia para a gente, tá pessoal? É para fixar, são justapostas e com pouca substância intracelular. Então isso é de bastante importância no nosso curso. O tecido epitelial não possui vasos sanguíneos, então é outra característica. Além de ser justapostas e não ter tanto espaço extracelular, então elas também não possuem vasos sanguíneos, mas é repleto de terminações nervosas. Então ela possui várias terminações nervosas. Por isso que cortes superficiais na pele da gente costumam ser bastante doloridos, porque nós temos essas terminações nervosas. Se lembra quando você se cortou com papel ou com faca na cozinha superficialmente, ou uma pequena ferpinha que dói? Pois é, você estava atingindo o tecido epitelial. Porém, a maioria das vezes pode chegar a não sangrar, por esse simples motivo de não termos vasos sanguíneos. Mas é muito doloroso, é muito incomodante. Por quê? Porque o tecido epitelial é repleto de terminações nervosas. E pela falta de vasos sanguíneos, a nutrição desse tecido é realizada pelo tecido conjuntivo, que fica abaixo dele. Então, como que acontece essa nutrição? O tecido conjuntivo nutre, então, o tecido epitelial, porque o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos. Os tecidos epiteliais também são chamados de epitélios. São classificados em dois tipos, epitélios de revestimento e epitélios granulares. Os epitélios de revestimento, então, pessoal, os epitélios de revestimento que revestem órgãos externos ou internamente. As células, os epitélios de revestimento ficam em contato direto com o lúmen. O que seria esse lúmen? O lúmen é o nome dado ao espaço interno dos órgãos ocos, como o útero ou o intestino. E com células de epitélio de revestimento, a gente tem o epitélio pseudoestratificado, o epitélio cúbico, o epitélio prismático, o epitélio prismático simples encontrado no nosso estômago. Nós temos também o epitélio pavimentoso. A gente tem o epitélio pavimentoso estratificado, tá ok? Então, nós temos esses epitélios de revestimento. E os epitélios glandulares? Os epitélios de revestimento são aqueles que revestem. Já os epitélios glandulares, que secretam, ou seja, produzem e liberam substâncias como hormônios, enzima, saliva, leite, entre vários outros, tá ok? Quando o modo de secreção, as glândulas podem ser exócrinas, endócrinas ou até mistas. No entanto, gente, vale lembrar, tá ok, que os epitélios glandulares, a gente tem as glândulas exócrinas, endócrinas e mistas, onde as exócrinas são de secreção. E as endócrinas não possuem ducto excretor. As glândulas mistas apresentam uma porção exócrina, uma porção endócrina nelas, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o tubular simples, o tubular simples ramificado, tubular compoeste, tubular simples enroleada, atina simples ramificado, composta. Então, pessoal, estes são os epitélios glandulares. É de grande valia e importância lembrar que tanto o epitélio de revestimento quanto o epitélio glandular são mesmo tipos de tecido epitelial. Porém, esta divisão é apenas didática, pois há epitélios de revestimento que, além de revestirem um órgão, secretam substâncias. Um exemplo, o epitélio que reveste internamente o estômago da gente, pessoal, que ele apresenta células especializadas que secretam ácido clovídrico, tá ok? Então, esse tipo de separação em epitélio de revestimento e epitélio glandular é apenas uma forma didática de falar. E outra coisa que é importante a gente falar também é que a gastrite, que é uma doença que muita gente tem. Ela é uma inflamação na mucosa do estômago, a chamada mucosa gástrica, correspondente ao epitélio cilíndrico simples do estômago. Lesões nesse epitélio podem ser temporárias ou crônicas. A gastrite pode ser causada por diversos fatores, como determinados tipos de alimentos, de medicamento ou de micro-organismos, como a bactéria pylori, que destrói o epitélio e ocasiona uma inflamação que pode levar a lesões chamadas úlceras. Os sintomas da gastrite podem incluir náuseas, dor, azia, constipação abdominal. No entanto, há pessoas assintomáticas, isto é, que não possuem sintomas. Outras podem apresentar apenas alguns dos sintomas. Diante do aparecimento e da persistência de qualquer desses sintomas, deve-se consultar um médico especialista, que é o gastroenterologista. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!